É amor Opa la la Opa la la Uma canção Quem ouvir Opa la la Terá feliz O coração É amor Opa la la Opa la la Opa la la Uma canção Quem ouvir Opa la la Terá feliz O coração O amor O encontrará Ouvindo esta canção Alguém compreenderá Seu coração Alguém compreenderá Alguém compreenderá Opa la Opa 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 O amor encontrará Ouvindo esta canção Alguém compreenderá Seu coração Vem, vem, vem ouvir Opa Opa, la, 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 uma canção Vem, 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 vem O amor encontrará ouvindo esta canção Alguém compreenderá seu coração Vem, vem, vem ouvir Vem, vem ver Vem, vem, vem ouvir Vem, vem, vem ouvir A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Seja bem 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 O momento mais difícil tu és A família amada tu és A dança, a música, a família é sua sina Se faça sol, cai chuva, não desanima Tem fé na vida Meu amigo é na Bahia Ele nasceu e foi na Bahia Meu amigo é na Bahia Ele nasceu e foi na Bahia Meu amigo é na Bahia Ele nasceu e foi na Bahia Com os pés no chão Meu amigo é na Bahia Ele nasceu e foi na Bahia Meu amigo é na Bahia Ele nasceu fã na Bahia Com os pés no chão Meu amigo é na Bahia Com os pés no chão Cuida bem de ti, amigo Te conheço tão pouco Mas é grande o que eu sinto Imenso coração Tu és o exemplo da paixão Da família amada em você O homem e a mulher para os filhos O amigo no momento mais difícil Tu és a família amada Tu és A dança, a música, a família é sua sina Se faça sol, cai chuva, não desanima Tem fé na vida Meu amigo é na Bahia Meu amigo é na Bahia A dança, a música, a família é sua sina A dança, a música, a família é sua sina Meu amigo é na Bahia Ele nasceu fã na Bahia Meu amigo é na Bahia Ele nasceu fã na Bahia Com os pés no chão Meu amigo é na Bahia Meu amigo é na Bahia Ele nasceu fã na Bahia Meu amigo é na Bahia Ele nasceu fã na Bahia Com os pés no chão Meu amigo é na Bahia Meu amigo é na Bahia Ele nasceu fã na Bahia Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.